Você aí, já tentou desenhar o seu personagem de anime favorito, mas não conseguiu? Sempre quando você tenta, sai sempre com cara de peixe? Então, eu tenho a solução pra isso. Eu lhe apresento o melhor curso, o Como Desenhar Melhor. Nele você vai aprender desde esboço até detalhes e pintura, com técnicas que os mangakas usam. Então, não perca mais tempo. Clique no link na descrição e adquira o seu curso ainda hoje. Opa! Oh, Hayoma, parceiro! Tudo certo aí contigo? Estamos aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo, galera, que eu vou estar testando junto com vocês essa nova folha aqui, lançamento da Kansom aqui. Kansom Graduate 180g. Oh, na moral, essa folha aí muito top aí da nova linha aí da Kansom. Vou estar testando aí junto com vocês nesse vídeo. Então, meu parceiro, vai e deixa o like no vídeo. Eu sei que o vídeo de hoje vai estar top demais. Então, já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E bora lá pro desenho. Hoje eu escolhi desenhar o Vegeta Hakai Shin, essa nova transformação dele. Porque eu achei, na minha opinião, essa transformação muito bonita. E muito boa pra fazer uns efeitos top no desenho. Então, fica até o final do vídeo pra saber o resultado que ficou. Tenho certeza que ficou incrível. Primeiramente, meu querido, eu quero te lembrar que essa folha que eu recebi lá da papelaria, a CCT e-commerce. Então, caso você tenha interesse em comprar pra um preço bom, é só você passar lá na loja, que o link tá aqui na descrição. Os preços são incríveis aí. Você vai comprar pra um bom preço. E usando o meu cupom, você vai ter desconto. Então, o cupom tá aqui na tela. Então, aproveita, meu querido. Mas bora pro foco do vídeo, que eu vou falar um pouco aí sobre a folha. Sobre a minha experiência usando essa folha aqui. Primeiramente, eu quero dizer pra vocês que não é o primeiro desenho que eu faço com ela. Os últimos dois, eu já fiz com ela pra testar. Pra ter toda a experiência e saber exatamente o que eu ia falar sobre ela. Se eu achei boa ou não. Então, essa folha se destaca principalmente porque ela é super lisa. Eu nunca tinha usado uma folha tão lisa assim. Foi uma experiência muito interessante. Eu achei muito legal esse lado dessa folha aqui. Por ela ser lisa, ela se sai muito bem. Inclusive, usando marcadores. Usando lápis de cor também. Não tive problema nenhum em usar cores com essa folha aqui. Eu até gostei mais de usar os lápis da Giotto aqui. Com a minha outra folha. Ficava muito pontinho branco. Ela não se misturava direito. Com essa folha aqui foi diferente. Eu até gostei mais de usar o Giotto com essa folha aqui. Foi praticamente os dois lápis da Giotto foram os que eu mais usei nessa folha aqui. E o resultado ficou muito bom. Claro, a folha tem a sua desvantagem ainda. Porque ela sendo tão lisa assim. Às vezes o pigmento do lápis não vai totalmente pro papel. Principalmente se você apertar muito vai ficar muito restinho de lápis ali. Tem que tomar cuidado na hora que for usar o preto, principalmente. Eu usei bastante preto nesse desenho aqui. Assim, toda hora. Tinha que limpar a folha pra não borrar. Porque era passar a mão em cima, ele borrava. Então, se você quer estar usando essa folha aí. É bom você estar toda hora limpando. Tirando aquele excesso de lápis que fica em cima. Porque tem um risco muito grande de você acabar borrando as partes brancas ali do seu desenho. Que você não pintou ainda. Assim, com todos os lápis que eu usei aqui. Todos se saíram bem. E também marcador se saiu muito bem. Segurou muito bem, né? Se bem que é 180 gramas, segura marcador muito bem ainda. Deu bem certo. Consegui fazer as camadas no marcador. Foi muito bom essa parte aqui. Uma coisa que eu percebi. Que não só nesse desenho aqui. Como o do Todoroki que eu fiz. Que eu testei essa mesma folha aqui. É que tem que tomar cuidado na quantidade de camadas que você vai usar no seu desenho. Porque olha só. Se você começar a fazer muita camada. E ir apertando muito na folha. Ela praticamente vai estourar. E vai começar a aparecer um monte de pontinho branco. Dá pra ver ali no desenho. Onde eu tentei fazer um degradê ali na parte preta da roupa. Como eu tinha que fazer muitas camadas. Acabava que ficava um monte de pontinho branco. Dá pra ver até aqui na folha. Olha só. Isso daí pode atrapalhar um pouco. Mas é normal. Tem muitas folhas que fazem isso. A minha que eu usava também fazia. Mas essa me surpreendeu um pouco. Mas mesmo assim não incomoda essas coisas assim. É bom você cuidar na hora de fazer as camadas. Fazer um pouquinho menos. Fazer uma três ou quatro camadas apenas. Não vai fazer muita que nem eu fiz ali. Pra acontecer isso aí. Que o resultado fica bom. A mesma coisa. Só cuidar nessa parte aí. Que eu tenho certeza que o desenho vai ficar muito bom. Porque essa folha é ótima. E dá sim de fazer uma ótima pintura aí com essa folha. Agora voltando aqui pro desenho. Vou falar um pouquinho aqui do cabelo aí. Que eu fiz pro personagem. Basicamente eu usava fazer o brilho. O vermelho e a violeta. E o rosa chiclete. Essas duas cores aí. Pra dar um destaque ali na parte preta. E já na parte mais clara ali. Eu usava o violeta com o base. Depois eu usava o carmim. Vermelho e violeta. E depois por último o rosa chiclete. Pra misturar tudo. Dá um resultado muito da hora. Eu curti. Essas cores aí ficam muito top. Dá um destaque muito da hora pro personagem. Dá pra ver nessa parte aí da pintura. Onde eu queria deixar um pouco mais claro. Eu fazia esse degradê aí. Basicamente pra pintura ficar top aí. Você sabe que o degradê sempre salva. Independente de como você faça. Se que não esteja na sua referência aí. Você deve modificar um pouco aí. A minha referência não tinha nada a ver. Algumas partes que tinha aqui. Eu basicamente eu modifiquei. Pra ficar ao meu gosto. Que eu sabia. Eu entendo um pouco assim. De luminosidade. Dos pontos de luz ali. Então é mais fácil pra mim. Eu ajeitar a referência do jeito que eu quero. Como eu quero a luz. Isso sempre dá um destaque pro seu desenho. É bom você brincar um pouco com isso. Principalmente mexer um pouco nas cores aí. Usar cores mais vivas. Sempre ajudam na hora do seu desenho. Eu gosto de usar essas cores mais vivas. Como nesse desenho aqui. Eu dei uma boa realçada no desenho. Com esses efeitos de poder. Usando mais o rosa. Pra dar um destaque maior no seu desenho. Isso sempre vai fazer a diferença. Esses pontos de poder. Sempre dá um destaque maior pro seu desenho. Então tenta focar nisso. Se você quer uma pintura bem viva. E que você queira passar trabalho também. Fazer o desenho. Porque esse tipo de coisa aqui. Meu parceiro. Isso aqui dá trabalho pra fazer. Mas no final. Sempre vale a pena. Porque o resultado fica sempre melhor. Como assim? Olha só. Eu comecei fazendo o fundo agora. O fundo deu bastante trabalho. Porque basicamente foi só o degradê. Que eu já falei as cores aí antes. Foi basicamente essas cores aí. Fazendo uma cor de cada vez. Passando aos poucos. Fazendo de leve. E esse daí foi o resultado que saiu. E vocês sabem como é demorado fazer degradê. E ainda em fundo. Então se você gostou aí desse fundo. E do Vegeta aí. Essa nova transformação aí. Comenta aí se você gostou. Se você gosta dessa transformação aí do Vegeta. Se você achou bonita aí. Comenta aí também. E assim. Muito obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Fico muito grata a você. Espero que você tenha deixado o like aí. E se você não é inscrito no canal. Se inscreva aí. Que sempre trazendo vídeos novos. Com conteúdos incríveis. Testando materiais. Dando muitas dicas pra vocês. E muito obrigada a todo mundo que assistiu. E até a próxima galera. Falou. Tchau. 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 Tchau.